Olá, hoje então, nesses nossos minutos de poesia, eu trarei um poemeto, segundo o próprio Simões Lopes Neto, nesse livro dele, Cancioneiro Guasca, que saiu pela editora Sulina, eu lerei a seguir O Canto do Gaúcho, denominado por ele Poemeto, que está nesse livro, então, dentre tantos outros poemas que ele traz, organizados de diversas maneiras, como antigas danças, quadras, poemetos, trovas, desafios, poesias históricas, dizeres e as modernas. Esse Cancioneiro Guasca é um importante livro, é um inesgotável repositório do dizer poético popular do Rio Grande do Sul. Em 1954, saía a primeira edição de uma obra póstuma de Simões Lopes Neto, Contos Gauchescos e Lendas do Sul. Posteriormente, então, veio Cancioneiro Guasca. Ele traz diversas poesias que são cantigas, são danças, são várias formas poéticas que ele traduz nesse livro. Mas, enfim, quem foi Simões Lopes Neto? João Simões Lopes Neto nasceu em Pelotas no ano de 1865. A sua família tinha posses, mas o menino não foi longe nos estudos, terminando-os no Rio de Janeiro, onde esteve por uma temporada, num famoso colégio chamado Abílio. De volta à terra natal, ele teve uma carreira no comércio que não foi muito profícua. A herança que a família lhe deixou não passava de minguar dos campos que o escritor, então, acabou por vender a troco de uma quantia nada grande. Na imprensa foi que ele fez história e garantiu, então, o seu sustento. Ele escreveu artigos em jornais como o Diário Popular, a Opinião Pública, o Correio Mercantil, do qual foi diretor. Na Em Vida, então, ele publicou Contos Gauchescos e Lendas do Sul. O restante da sua obra saiu posthumamente e ele acabou falecendo em 1916. Então, do Simões Lopes Neto, do Cancioneiro Guasca, eu trago hoje para nós o Canto do Gaúcho. Eu não nasci para o mundo, para este mundo cruel. Só quero cortar os pampas no dorso do meu corcel, este meu pingo galhardo, este meu pingo fiel. Eu sou como a tempestade, sou como o rígido tufão que esmaga os vermes na terra e sobe para a amplidão. Eu sou o senhor dos desertos, monarca da solidão. Quando eu, de lança enristada, esbarro no meu bagual, não temo a fúria sanhuda desse canalha real. Os reis não nuvem de poeira, eu quero ser vendaval. Eu sei que os reis sobre os tronos zombam de mim, eu bem sei. Mas eu não troco o meu pingo pela cabeça de um rei. Esses palhaços croados que toda a vida eu odiei. Que importa, pois, que eles zombem, que eles riam-se de mim? Eu nunca fui um lacaio, eu nunca serei mastim. Quer viver sempre livre, quem me quiser é assim. Ó como é bela, esta vida assim tão livre levar. Beber a luz da alvorada, quando ela vai arrebentar. Correr o pampa deserto, correr, correr, não parar. Eu tenho a crença no peito, guardada no coração. Quero surgir na batalha a voz da revolução. Amortalhar-me nas dobras do tricolor pavilhão. Hoje, então, nós conhecemos um pouquinho do Simões Lopes Neto, o canto do gaúcho, do cancioneiro Guasca. Um grande abraço e até o próximo episódio. Música 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 Legenda Adriana Zanotto